Boa noite! Aos 22 anos, ele largou o emprego e trancou a faculdade de filosofia para se dedicar a uma pessoa, a sua avó, a dona Nilva, diagnosticada com Alzheimer. De uma forma bem-humorada, ele passou a compartilhar nas redes sociais essa convivência diária. E essa história acabou se transformando no livro Quem? Eu, uma avó, um neto e uma lição de vida. O Frente a Frente recebe hoje o autor da obra, Fernando Aguzoli. Também participam do programa a jornalista e documentarista Daniela Salé, o jornalista do site EsquinaDemocrática.com, Alexandre Costa e Matheus Giglio, editor-chefe do SBT Rio Grande. Bom, sejam muito bem-vindos. Fernando, então, gostaria de começar a nossa conversa falando sobre essa sua escolha. Em que momento você decidiu? Como foi essa decisão de dedicar o seu tempo a cuidar da sua avó? As coisas foram acontecendo, na verdade, aos poucos. Não foi uma decisão da noite para o dia. Vou deixar tudo, vou cuidar da minha avó. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa de progressão lenta. Então, conforme as dificuldades aumentavam, aumentava também a necessidade de alguém 24 horas por dia ao seu lado. Naquela época, nós vivíamos um período bem complicado. O meu pai estava desempregado e entrando numa depressão. A minha mãe trabalhava em dois lugares diferentes e estava entrando em depressão por conta da sua própria mãe, vivenciando o Alzheimer dentro de casa. E eu fazia faculdade de filosofia, trabalhava também na época. Até que um dia eu decidi, não, pera, eu quero passar mais tempo com a minha avó. Porque a gente sabe que todo mundo pode morrer a qualquer momento. E todo mundo vai morrer em algum momento. Mas quando a gente descobre um diagnóstico incurável, parece que a ampulheta vira mais rápido. E eu queria passar mais tempo ao lado da minha avó. E ela precisava disso. Então, eu tomei a decisão, primeiro, de largar o meu trabalho e continuar a faculdade, mas com menos cadeiras. Até que chegou um momento em que eu vi que, não, eu vou ter que fazer uma cadeira só. E, finalmente, não dava mais. Eu ia ter que ficar só em casa com a minha avó. Aí eu larguei a faculdade. E, como eu digo, eu virei um pouquinho pai da minha avó. Pelo menos, pai do final da vida da minha avó. E foi uma experiência incrível. Eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade. Porque muitas pessoas não têm essa oportunidade. Quanto tempo durou esse período de dedicação exclusiva à tua avó? Exclusiva. Por um ano, eu fiquei totalmente pai da minha avó com Alzheimer. Era essa a minha única tarefa, ou a principal delas, por um ano. Um ano completo. Eu tomei essa decisão no final de um ano. No final do outro ano, ela veio a falecer com 79 anos. E o processo todo? Quanto tempo durou? Seis anos. Desde o diagnóstico até o óbito? Seis anos. Hoje a gente já sabe, as pesquisas mostram, que a partir do momento do diagnóstico, pode-se entender que 10 anos antes o Alzheimer já está acontecendo. Mas há um pico no gráfico, que são os primeiros sintomas, onde começam a surgir os primeiros sintomas. Existe uma coisa que a gente fala muito, que é a reserva cognitiva. Toda a atenção, o raciocínio, as estratégias. Por exemplo, se eu vou falar agora uma frase e não me lembro de uma pergunta, eu automaticamente vou criar uma estratégia para fugir, vou mudar a frase, para utilizar outra palavra. Então, todas essas cognições, essas habilidades cognitivas que nós estimulamos ao longo da nossa vida, criam uma poupança, uma reserva cognitiva. Então, quanto mais complexas forem, por exemplo, a pessoa vai se aposentar e vai fazer uma outra faculdade. Já é um depósito extremamente complexo na sua poupança, na sua reserva cognitiva. A partir do momento que um diagnóstico como o Alzheimer surge, a gente vai primeiro esgotar essa reserva cognitiva, para depois os sintomas começarem a aparecer. Então, claro que depende de pessoa a pessoa. Como foi a vida dessa pessoa, a vivência toda, aonde essa pessoa morou, com quem, se foi uma pessoa que teve um isolamento social um pouco maior, se ela teve a família próxima, se ela tinha diabetes, hipertensão. Então, são vários os fatores que podem influenciar no surgimento do Alzheimer e em como ele vai acontecer. Se desenvolveu. Fernando, primeiro eu quero te dizer que é uma alegria compartilhar contigo e com a Lívia e com os meninos aqui, esse momento, e que eu não tive a oportunidade de ler teu livro, mas eu já me emocionei com tuas entrevistas. Por exemplo, uma carta linda que tu escreves para tua avó e termina chamando ela de filha. Ou seja, é impossível a gente não se emocionar com isso. Mas o que eu queria te perguntar é assim, você, entre outras declarações, você já falou sobre essa sua experiência, que você considera uma aventura, né? Você disse assim, mudou a forma como eu enxergava a vida, a minha própria velhice e a morte. E tratar da morte é algo que me comove muito, porque eu acho que ainda é o grande desafio essa história da nossa finitude, não é? Então, eu queria que você ampliasse um pouco mais nesse sentido, né? Você viveu de perto e o teu livro trata dessa temática. Isso, para mim, é muito interessante. É até uma temática que eu abordo no meu próximo livro, que é a morte da minha avó. A morte da minha avó, para mim, foi uma quebra de muitos conceitos. Porque, a partir do momento que a gente descobre uma doença em alguém que a gente ama, a gente se coloca o papel de cura. A gente quer curar essa pessoa que a gente ama, oferecendo nem que seja um tratamento, que pode ser caro ou não, mas a gente quer encontrar uma alternativa, e esse é o nosso papel. Quando a minha avó foi diagnosticada com uma doença sem cura, eu me vi frustrado, eu não podia curar a minha avó. Demorou seis anos, esses seis anos em que a minha avó esteve diagnosticada com a doença, para eu entender que o meu papel não era aquele. Porque, por muito tempo, eu fiquei revoltado com aquilo. E eu contestava a ela, quando ela, por exemplo, perguntava onde está a minha mãe. Eu dizia para ela a verdade, porque, para mim, eu deveria dizer a verdade. Então, eu falava que a mãe dela já tinha morrido, e ela chorava. E, muitas vezes, eu tomei a atitude, ou o caminho errado. Poderia ter sido mais fácil. Mas eu era uma pessoa frustrada, não podia curar a pessoa que eu mais amava na minha vida. Até que ela foi para o hospital, na última semana de vida dela. E, naquele hospital, eu vivi os piores momentos da minha vida, um hospital público, sem recurso algum. E, num dos dias, a minha avó, ela estava sofrendo muito. E eu me peguei rezando para que... Eu acredito muito em Deus. Para que Deus a levasse. Ter que fazer isso, para mim, foi a coisa mais difícil do mundo. Eu nunca me imaginei. Eu poderia viver 15 anos ao lado da minha avó, cuidando dela, enfrentando os maiores desafios. Mas, chegar naquele momento, onde eu vi que a morte, na verdade, não é a derrota. A morte, em muitos casos, ela pode ser também a libertação. Aí, eu comecei a entender a morte com outros olhos. Eu não era o responsável por fazer a minha avó viver infinitamente. Eu era o responsável por fazê-la morrer da melhor forma possível. Por ajudá-la, por ajudar a ela, passar por esse momento todo. Passar pelos desafios da morte também. Não facilitar a morte de forma alguma. A gente não está falando dentro desse âmbito. Mas, de entender a morte, de aceitar a morte. E, de alguma forma, fazê-la entender que tudo bem. Não tem nada de errado ir embora. Como é que se faz isso aos 21, 22 anos? Acho que, vivenciando, a gente, é muito difícil. As pessoas até me perguntam. Bom, então, você está extremamente preparado para vivenciar a morte dos seus pais. Não, não estou. De forma alguma, eu estou falando da morte da minha avó. Nós somos criados com esse conceito de que os avós são frágeis. E que nós devemos tomar conta dos nossos avós. E, no ciclo natural da vida, eles são a primeira prova da finitude do ser humano. Os avós vão morrer primeiro. No ciclo natural. Os nossos pais, não. Os nossos pais são fortalezas. No Alzheimer, por exemplo. Vamos colocar nesses termos. Quando o Alzheimer da minha avó se apresentou, eu via a minha avó, uma pessoa frágil, por ser avó, por ser idosa, ficando mais frágil. Então, eu estava aguçando essa fragilidade da minha avó. A minha mãe enxergava na própria mãe, que era a fortaleza da vida dela, que vivenciou diversos desafios e que nunca deixou faltar nada. Ela via essa fortaleza desmoronando aos poucos. Então, a forma como nós enxergamos os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos, os nossos filhos, são muito diferentes. A gente não pode tratar a morte como um único conceito absoluto. Não. A gente vai vivenciar cada morte de uma forma muito específica. Eu tinha 22 anos, mas a morte da minha avó, por mais que tenha me feito sofrer muito, também me ensinou muito. Isso tudo faz parte dessa reserva afetiva, né? Porque a gente falou da reserva cognitiva, mas a reserva afetiva é aquela que te garante que, quando chegar o momento, você terá alguém ao seu lado. A minha avó criou essa reserva afetiva e foi por conta dessa reserva afetiva que eu enfrentei os desafios de estar ao lado da minha avó na sua própria morte. Mas eu concordo com essa tua pergunta, Matheus. Por quê? Porque é alguém muito jovem tratando de um tema que, normalmente, aos jovens assusta mais do que os mais experientes. Normalmente, não é? O fato de você já ser um estudante de filosofia, por exemplo, que trata também essa temática, você acha que isso ajudou? Você também se sente precoce nesse sentido ou mais fortalecido que os demais jovens? Não sei. Eu sempre gostei muito de filosofia, sempre gostei muito de psicologia. Essa temática sempre me impressionou muito. Mas eu acho que, naquela época, tudo foi muito intuitivo, assim. E depois, todos esses anos que se passaram, agora, esses cinco, seis anos que se passaram, eu venho tentando entender como eu reagi e por que eu reagi daquela forma. Eu não fiz o trabalho contrário, de parar e pensar, bom, vamos ver como que eu tenho que reagir. Eu reagi e até hoje eu tento entender como, que aos 22 anos, eu consegui racionalizar todas essas questões e é isso que eu tento trazer para o livro. Porque se eu conseguir, então eu tenho que encontrar um porquê, porque esse porquê pode ajudar também outras pessoas a encararem tanto a fragilidade do Alzheimer, quanto a velhice, quanto a morte. Então, se eu conseguir de alguma forma, eu espero tentar ajudar outras pessoas. Mas uma coisa importante, desculpe, uma coisa importante que eu sempre digo, a morte, ela se torna um desafio mais fácil quando a gente decide fazer parte. Porque a gente não tem em mente o IC, e se eu tivesse estado lá, e se eu tivesse feito alguma coisa. Eu não tenho isso na minha cabeça. Eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu lembro de todos os momentos incríveis ao lado da minha avó, mas eu também lembro de todos os momentos muito difíceis. E eu só lembro disso porque eu estive lá. Me diz uma coisa, essa relação, a mudança que a gente tem que ter no comportamento para lidar com a pessoa que está nessa situação, né? Perdendo a memória, com essas dificuldades todas. Como é que é isso? O que tu pode dizer, assim, é lógico que a pessoa tem que ter muito mais paciência, mas fala um pouco disso aí para nós. São várias virtudes que a gente tem que ter para encarar o Alzheimer no dia a dia, mas eu acho que tudo vem a partir da aceitação do diagnóstico. O que a gente faz é negar o diagnóstico por anos. Essa é a primeira fase da aceitação do diagnóstico do Alzheimer, que também é uma temática que eu abordo no próximo livro, a aceitação da doença. A primeira etapa é a negação sistemática de tudo o que está acontecendo. Porque a gente criou uma cultura na nossa sociedade que o idoso vai ficar caduco. O brasileiro fala em caduco, caduquice. Caduquice hoje tem nome, tem tratamento, tem uma forma de abordagem, não é mais caduco. Mas o que a gente pensa? Quando é na nossa família, dentro da nossa casa, de não, a avó está ficando velha. Por isso que ela está repetindo tantas vezes, a minha avó está ficando velhinha, está ficando caduca. Isso não existe, mas a gente leva essa justificativa por muito tempo, porque consciente ou inconscientemente, a gente tem como possibilidade o Alzheimer ou uma doença que não tenha cura na sua velhice. Então a gente não vai atrás de um diagnóstico. A partir do momento que a gente vai atrás, a gente começa a evoluir um pouco nessa escala de aceitação. Mas eu sempre encaro o Alzheimer como sendo o momento em que eu entro num avião. Eu tenho pavor de avião. Eu tenho horror de avião. Porque o avião é aquele... E eu também... Eu tenho um pouco disso na minha vida. Eu tento entender depois das coisas acontecerem, eu tento me analisar e entender o porquê. Se eu entro num carro onde as estatísticas mostram que as chances de um acidente ou de morte são muito maiores do que num avião, se eu entro num carro, eu tenho ideia do que está acontecendo. Se acontecer qualquer situação na estrada, eu tenho mais ou menos consciência do que eu posso fazer. Eu tenho alguma influência. Controle. Controle. Exatamente esse termo. A gente tem o controle. Quando a gente entra num avião, a gente deixa todo o controle que a gente tem do mundo do lado de fora. Quando a gente pousa em algum lugar, a gente pega de volta. Então, o Alzheimer pra mim é isso. É tu deixar o teu controle de lado. Até que você começa a resignificar o teu papel. Eu não sou a cura. Eu sou, talvez, a melhor forma de passar por tudo isso se eu estiver ao lado dela. Então, esse eu acho que foi o meu principal papel. A partir do momento que tu começa a dar outro significado pra ti mesmo, tu começa a ter mais paciência, porque tu não tem mais raiva de não poder curá-la. Tu não tem mais mágoa de não poder fazer nada. Você não se irrita mais com a negação. Um exemplo prático. Eu me irritava muito quando a minha avó perguntava 30 mil vezes a mesma coisa todos os dias. Aí eu sempre digo nas palestras, não se incomodem de se irritarem com isso, porque isso é natural. Todo ser humano vai se irritar se tiver que repetir ou ouvir 40 mil vezes a mesma coisa. Agora, o que a gente pode fazer pra reduzir isso? Por exemplo, eu não repetia mais a mesma resposta. Então, cada vez que ela me perguntava a mesma pergunta, eu mudava a resposta. Ah, mas você tá mentindo pra sua avó. Isso foi um problema que eu enfrentei, isso foi um grande problema. Mas quem me ensinou a passar por isso foi a minha avó. Porque um dia ela perguntou, como ela fazia todos os dias, onde é que tá minha mãe? Morreu. Onde é que tá meu pai? Morreu. Onde é que tá fulano? Morreu. Eram 10 pessoas. Ela perguntou até do Ronivon. 20 anos, eu não tinha ideia quem era Ronivon. Me desculpa, eu não sabia, não tinha ideia quem era Ronivon. Eu achei que era um primo do interior de Caxias do Sul, porque ela começava a trazer pessoas do passado, porque eu não sabia quem era. Aí eu já perguntava pra ela, avó, fulano era mais velho que a senhora? Ela dizia, era. Então já morreu. Aí no final dessas 10 pessoas, nesse dia, ela me perguntou, aliás, ela me disse, tu vê só, é tão difícil esquecer e tu fica me lembrando. Então ela me mostrou que até naquele momento eu teria que dar outro significado pra verdade e mentira. Aí nós criamos a mentira terapêutica. Eu achei genial esse conceito. Que é a forma de introduzir o bem-estar na verdade nessa relação. Aí cada vez que ela perguntava, eu mudava a resposta. Onde é que tá minha mãe? Tá na praia. Onde é que tá minha mãe? Tá na África. Onde é que tá minha mãe? Tá em Nova Iorque. E ela ficava feliz, a gente gerava felicidade. Fernando, você falou um pouquinho... Desculpa. Você falou um pouquinho da aceitação, da negação, né? Na questão do diagnóstico. Gostaria de saber como é que foi, no caso da sua avó, os primeiros sinais da doença, como é que vocês lidaram com isso também? Posso contribuir na pergunta? É porque o diagnóstico também, ele não é fácil, né? Ele não é preciso, ele não é exato. E eu acho que é importante que as pessoas saibam desse aspecto, né? Que não tem como o diagnóstico sair, não tem uma... Um exame que diga isso, é uma... Vai explicar para nós. Há muitos anos se busca, né? Um marcador que possa, num exame de sangue, por exemplo, acusar o surgimento do Alzheimer. Mas ainda nós não temos essa possibilidade. Como funciona o diagnóstico do Alzheimer? É feita uma eliminação de outras hipóteses. Ele primeiro é um diagnóstico possível, e daí se faz tanto exames de imagem, quanto exames no próprio consultório, ou mini-mental, por exemplo, que são algumas perguntas que formam o score, e de acordo com a tua pontuação, tu te encaixa em um grupo ou em outro. Isso tudo dá suporte para que o médico possa diagnosticar o Alzheimer. Então começa com o diagnóstico possível, e ele migra para um diagnóstico provável, depois que se eliminam todas as outras hipóteses. Não há mais do que um diagnóstico provável. A certeza absoluta do Alzheimer se tem a partir de uma análise do tecido cerebral depois da morte do paciente. Então não se tem essa certeza. Claro, que ao longo do curso da doença, você tem mais certeza do que está acontecendo, mas nesse momento inicial do diagnóstico, é um diagnóstico muito complexo. A minha avó, ela estava sentindo náuseas, tonturas, ela se sentia enjoada todos os dias, depois do meio-dia, tinha horário para acontecer. Não são sintomas do Alzheimer. Foi um diagnóstico acidental, eu digo. Porque a gente foi ao médico, o médico fez todas essas eliminações de outras hipóteses, e ele perguntou se a minha avó não estava tomando os comprimidos dela errado, se ela não estava fazendo bagunça na tomada dos comprimidos. Aí eu achei que não, porque ela sempre foi muito regrada, voltamos para casa e eu fiz um teste. Botei o rótulo em frascos de vidro, o rótulo do comprimido, com o número exato de comprimidos para uma semana. No meio da semana já estava tudo errado. Um, ela estava com uma hiperdosagem de um medicamento, uma subdosagem de outro, aí a gente viu que ela estava confusa. O sintoma, na verdade, é confusão, que estava gerando todos esses outros sintomas, porque ela estava tomando os remédios errados. Então foi um diagnóstico um pouco acidental, mas foi assim que a gente chegou no diagnóstico. Até então, era velhice. Eu dizia, não, a avó perguntou hoje três vezes tal coisa, porque ela está ficando velha, perdeu a consulta no médico porque está ficando velha. Aí a velhice ganha um outro termo, associado. Minha avó, ela está ficando velha, mas ela tem Alzheimer. E ela morava com vocês nessa época? Não, ela morava sozinha. Minha avó sempre se orgulhou muito da independência que ela tinha. Sempre. E foi muito difícil, isso para a gente foi muito complicado. Quando fazer a transição no momento certo. Algumas pessoas acabam descobrindo o diagnóstico. E a gente está falando de Alzheimer, mas é importante a gente explicar qual é a diferença de demência e de Alzheimer. Alzheimer é a demência de maior ocorrência na velhice. Mas ela não é a única. Demência é o grupo. Alzheimer é uma delas. Tem a demência cérebro-vascular, que é causada por micro-OVCs. Tem a demência frontotemporal, que começa em outra região do cérebro. Então, são várias as demências. Alzheimer é uma delas. Você está estudando psiquiatria agora? Não. Você está muito envolvido mesmo. Espero não estar falando nenhuma besteira. Não, eu digo, mas de forma científica, você está realmente muito envolvido em pesquisar. Acabei, acabei. Hoje, essa é a minha vida. O meu objetivo maior é mudar um pouco da cultura do Brasil, relacionado ao envelhecimento, a caduquice, as demências. Mostrar que não há vergonha em ter um avô, um pai, uma mãe com Alzheimer, com demência, qualquer uma delas. Não tem o porquê a gente retirar essa pessoa da sociedade, o que muitas pessoas fazem hoje em dia, infelizmente. Mas que é o último momento de levar para que ela viva com essa sociedade. Eu não sei se eu posso complementar, mas eu sinto que você está fazendo o que muitas mulheres vítimas do câncer de mama também estão fazendo em colocar a sua própria experiência e tornar isso algo de melhor ou mais fácil aceitação, inclusive promovendo outras pessoas a ir buscar tratamento. Eu acho que você está fazendo isso em relação às doenças. Melhora a qualidade de vida da pessoa, né? Porque isso é uma série de procedimentos que a gente tem que ter. E tu me falasse em algum momento que é como se tratasse como uma criança, né? São os cuidados que a gente tem que ter para que a pessoa não faça alguma coisa que possa lhe causar o mal ou causar o mal de toda uma família, né? Eu acho que essa questão familiar, eu acho que é isso que é um alerta para a sociedade, né? Que a gente tem que ter, claro isso, tem maneiras de a gente se aliviar dessa questão que pode ser tratada de uma maneira tão penosa, dura, sofrida e é, né? Mas que a gente pode se defender por meio de experiências como a que tu traduziu para um livro, né? Com certeza. É difícil, é muito difícil. Logo no início, quando eu comecei a compartilhar as minhas experiências e eu lancei o livro, as pessoas, pouquíssimas pessoas, entraram em contato comigo dizendo Ah, a forma como tu compartilha é muito fácil, né? Mas eu vivo o Alzheimer dentro de casa, eu sei que não é assim. Eu digo, não, a questão não é essa. Quando a minha avó foi diagnosticada com Alzheimer, eu entrei no Google e eu botei Alzheimer porque eu não entendia nada do que era essa doença. Tudo que veio era negativo. Naquela época, isso há 12 anos atrás, mais ou menos, se tu colocasses no Google imagens Alzheimer, só viam imagens em preto e branco de idosos num canto escuro de uma sala ou de um quarto. Tudo era, tudo levava o familiar a entrar nessa depressão. Parece que te pegavam na mão e diziam, tá, agora é o momento de entrar em depressão. E eu me lembro que a primeira matéria que eu li, que era de um veículo muito grande de informação, falava, o título era Familiares de idosos com Alzheimer morrem antes do próprio idoso porque desenvolvem desde depressão até outras patologias. Então, nada incentivava o familiar a dizer, cara, é difícil, mas eu vou tentar. Se eu não conseguir, paciência, mas eu vou tentar estar ao lado dela. Então, foi isso que eu tentei fazer. Gente compartilhando a parte ruim tem pra caramba. O que eu tentei fazer naquela época, eu acho que eu fui um dos primeiros, hoje tem alguns outros netos fazendo isso, eu sou muito grato por essa ajuda, mas é mostrar que é difícil, mas é possível. O Alzheimer não é o fim, mas ele vai ser um recomeço diário. Então, é possível fazer isso. É isso que eu quis mostrar pro povo, que, ó, a parte difícil tem muita gente compartilhando, mas vamos compartilhar um pouco da solução também. Eu queria perguntar sobre o momento em que a tua avó deixou de te reconhecer. Isso aconteceu, eu queria que tu compartilhasse essa experiência, porque isso eu acho que pode ser grande parte da frustração de quem lida com pacientes com Alzheimer em casa. Sim. Um dia nós estávamos no quarto, ela estava fazendo o tricô e ela olhava pra mim por cima dos óculos, assim. Ela fazia o tricô e ela olhava pra mim com uma cara. Eu disse, vó, o que que é, vó? Ela disse, não, nada, é besteira. A gente tá, vó, mas me fala o que que é. Aí depois que eu convenci ela a falar, ela olhou pra mim e disse, eu tenho netos? Nossa, parece que o chão abriu e eu tava em queda livre, assim. Aí eu fiz o que todo familiar faz. Eu entrei em desespero, eu gritei, eu chorei na frente dela, eu mostrei toda a minha frustração pra ela. Hoje, quando eu dou as palestras, eu digo pros familiares, porque os médicos dizem uma coisa, mas eu digo outra. Eu digo, cara, não te culpa pelo que tu fez. É o momento de fazer aquilo. Agora vai acontecer de novo. Aí você vai melhorar a sua reação, até chegar num ponto, porque infelizmente vai ser exaustivo até que chegue ao ponto de você estar satisfeito com a sua própria reação. Então, nessa primeira vez eu chorei, eu gritei, e ela sentou do meu lado e ela disse, a vó esqueceu que tinha netos, mas a vó não esqueceu que te amava. Ah, que lindo isso. Eu achei naquela hora que aquilo, que a minha vó era muito inteligente pra me fazer sofrer, ali naquele momento com a melhor resposta possível, me sentindo, me sentindo o pior neto no mundo. Mas muitas vezes, a partir desse momento, porque ela nunca esqueceu de mim pra sempre, mas ela esqueceu várias vezes por dia. Aí ela chegava pra mim e dizia assim, que coisa engraçada. Diz o quê, vó? Eu tenho certeza que eu te amo, mas eu não me lembro o porquê. Aí eu brincava com ela, e ela dizia, vó, por que a senhora me ama, vó? Tenta descobrir quem é que a senhora é na minha vida, vó. Aí ela dizia, sou tua vizinha. Não, vó, presta atenção no que eu estou falando, quem a senhora é, vó. Ela tentava umas três vezes e se estressava. Aí a gente entra na parte dos estressores. Ela se estressa, ela fica braba, ela vai pra agressividade. Mas quem gera muitas vezes essa agressividade, essa alteração de comportamento, pode ser o familiar, pode ser o ambiente. Mas o caminho que se faz hoje é um comprimido pra gerenciar esse estresse, um comprimido pra ficar menos agressivo, um comprimido pra comer mais, um comprimido pra comer menos, um comprimido pra acordar, um comprimido pra dormir. Quando a gente vê, o idoso, na verdade, ele não está vivendo os seus últimos dias, ele está dopado. Então o que eu tento mostrar, até mesmo nesse momento difícil, que foi o primeiro momento onde eu fui esquecido, esse é o momento de realmente viver todas as emoções. Agora, no dia seguinte, ela perguntou de novo pra mim, eu tenho netos, quem é você? Aí eu já não reagi mais daquela forma, eu não me arrependo, mas eu melhorei, eu fui aperfeiçoando a minha reação. E ela foi ficando menos agressiva, ela foi ficando menos irritada. Não só isso, mas tudo. Por exemplo, quando um idoso, ele, um idoso com Alzheimer, logicamente, ele está, ai, eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa, ele fica agressivo, ele fica nervoso, agitado. Ao invés de começar com comprimido, por que você não olha no entorno? Será que não tem uma janela aberta e não está frio? Será que a roupa não está apertada? Será que ele quer ir no banheiro, mas ele não sabe onde é o banheiro, então ele quer ir pra casa dele? Será que ele não vê intimidade nas pessoas que estão ali? Então, são N fatores que a gente pode analisar antes de chegar no comprimido. É isso que eu tento mostrar pras famílias. Mesmo as nossas reações. Será que eu estou falando muito rápido, ele não está me entendendo, ele está ficando desconfortável, ele quer ir pra casa dele? Então, mesmo as nossas atitudes podem gerar um descontrole emocional. Então, nós somos também os gestores das emoções de quem a gente ama com Alzheimer. Nós temos vários papéis, mas a gente não tem o papel da cura. Bom, e esses momentos de agressividade que você falou, como você passava por eles? Como é que era isso? Boa parte desses momentos de agressividade surgiu no pôr do sol. Hoje tem uma coisa que a gente conhece como síndrome do pôr do sol. Acho que é uma reação natural do ser humano quando escurece, a gente quer um ambiente familiar. A gente quer ir pra nossa casa. Escurece, tem os perigos da noite, enfim. É instintivo. Nós temos que ir pra dentro da nossa casa. Então, quando o dia começava nessa transição pra noite, a minha avó começava a recolher suas coisas e dizia, eu quero ir pra casa. Mas a senhora está em casa. Não, eu quero ir pra minha casa. Que era a casa de Caxias do Sul. A pessoa com Alzheimer começa a lembrar mais da sua infância e juventude, menos do seu agora. Então, ela queria ir pra casa lá de Caxias do Sul, que nem existia mais. Ela dizia, não, eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa. Aí a gente contrariava ela. Não, mas a senhora está em casa. Aquela casa não existe mais. Então, antes da mentira terapêutica, né? A gente começava a confrontar ela com a verdade. Aí ela ficava agressiva. Aí ela ficava bem agressiva. Porque tentem se colocar no lugar dela. Ela não reconhece as pessoas que estão ali. Ela não reconhece o ambiente que está ali. Ela não reconhece nada. Mas as pessoas dizem que ela está em casa. Então, ela se sentia em cárcere privado. E ela ficava agressiva. Chegou um ponto, um dia ela pegou uma agulha de crochê, de tricô, e ela ameaçou minha mãe com a agulha de tricô. Então, eles ficam realmente agressivos. Claro que chega um momento em que talvez a gente tenha que trazer um comprimido pro dia a dia, ou pra aquele dia específico. Mas o que a gente tem que fazer é tentar gerenciar gerenciar esses momentos, pra que os momentos de agressividade sejam menores do que os outros. Muitos idosos, infelizmente, vivenciam esses momentos de agressividade em maior parte do seu dia. Porque os familiares não estão dispostos a mudar os seus conceitos, não estão dispostos a introduzir outras alternativas, como é a mentira terapêutica, porque ainda não aceitaram a doença do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Então, existem os momentos de agressividade, são os momentos mais complexos, porque exigem de você, não só um entendimento muito grande, mas eles drenam a tua energia. É muito complicado. Mas a gente tem alternativas pra que se reduzam ao máximo esses momentos de agressividade. Bom, tá certo. Nós já continuamos a nossa conversa, porque o Frente a Frente vai para um rápido intervalo. Nós já voltamos. Estamos de volta. O Frente a Frente de hoje trata sobre o Alzheimer e a história de cuidado de um neto com a sua avó. Nós estamos recebendo o Fernando Aguzoli. Bom, Fernando, você tem acompanhado aí as novidades em relação à doença, a tratamentos, o que você pode nos contar sobre tratamentos no exterior e até mesmo aqui no Brasil? É, quando a gente fala de fármacos, realmente, nós, nos últimos 10 anos, nós não tivemos nenhuma nova aprovação. Existem muitas pesquisas, muitas pesquisas, algumas bastante promissoras, mas hoje nós não temos nada novo no mercado. O que nós tínhamos há 10 anos atrás é o que a gente ainda tem. Mas, claro, que a gente mantém a esperança pra que nos próximos anos, pra que num período muito curto de tempo, a gente tenha alguma novidade. Quando a gente fala em cura, infelizmente, nos próximos 30 anos, não há qualquer expectativa de uma cura pro Alzheimer. Essa é a realidade que nós temos hoje. E prevenção? Desculpa, vou enganchar. Prevenção, se fala? Se fala de prevenção, mas a prevenção do Alzheimer, na verdade, ela é muito genérica. Ela serve pra qualquer outra coisa também. O que que faz com que o Alzheimer aconteça? Não se sabe exatamente como é que essas placas nocivas começam a se acumular no cérebro. Mas se tem noção de que vários fatores influenciam nisso. Então, a prevenção do Alzheimer é eliminando boa parte desses fatores da tua vida. Quais são esses fatores? Por exemplo, hipertensão não controlada, diabetes não controlada, gordura abdominal, sedentarismo, isolamento social, tabagismo, alcoolismo. Então, são vários os fatores que, eliminando o máximo da tua vida, menores serão as chances de manifestar a doença de Alzheimer no futuro. Mas não é determinante. Não quer dizer que mesmo eliminando tudo isso, você não terá Alzheimer. O componente genético é mais determinante? Muito pouco. De 2% a 5% tem um Alzheimer que realmente, esse componente genético tem alguma influência. De 2% a 5% da população que tem o Alzheimer. Então, não é muito preocupante, na verdade. Acúmulo de alumínio. Já ouvi falar nisso. É um dos fatores, um dos fatores. São mais de 200, 300 fatores. Na verdade, tudo aquilo que faz mal vai ter alguma influência também no Alzheimer. É o que se diz hoje. Mas, uma coisa que tem se visto nos últimos anos, que hoje já é comprovado, é que o exercício físico, ele tem tanta influência quanto o exercício cognitivo. As pessoas acham que o cérebro é uma entidade à parte do corpo. Mas não, na verdade, tudo que faz bem para o coração também vai fazer bem para o teu cérebro. Voltando à filosofia, mente sã, corpo sã. Exatamente. Então, hoje se sabe que o exercício físico é muito importante e deve ser feito. Uma pessoa que lê muito, por exemplo, tem menos chance de desenvolver? Não tem nada comprovado? Isso entra na nossa reserva cognitiva. Isso entra na nossa reserva cognitiva. Claro, é importante ler, fazer palavras cruzadas, todos esses estímulos das nossas habilidades cognitivas. Raciocínio, memória, atenção, tudo isso faz parte. Claro que não vai evitar, mas, por exemplo, a minha avó fez palavras cruzadas a vida inteira. Ela sempre amou palavras cruzadas. Então, as pessoas me dizem, as pessoas próximas da família, ah, então não adianta nada, dizem que fazer palavras cruzadas evita tua avó. Não, mas a avó, ela teve com 73 o diagnóstico de Alzheimer. Talvez se ela não tivesse feito nada disso, aos 65 ela fosse diagnosticada. Então, tudo isso faz parte da nossa reserva cognitiva também e faz parte desse adiar, né, da doença de Alzheimer para mais tarde. ou evitá-la. Poxa, uma pessoa com 80 anos que ainda se estimula cognitivamente, talvez ela esteja jogando mais para frente, ela possivelmente morrerá de causas naturais e não de Alzheimer. Ela não vai ter tempo suficiente para desenvolver a doença de Alzheimer. Essa questão dos cuidadores, por exemplo. Pode me desculpar, porque eu acho que ele ficou sem terminar a resposta sobre os tratamentos no exterior, que a Lívia abriu o bloco. Você estava falando das suas experiências no exterior e do que o exterior está mostrando. Acho que o que a gente pode aprender muito lá fora, não sobre fármacos, sobre tratamentos, mas sobre essas estratégias psicossociais, de como gerenciar os estressores, de como lidar e não tratar. Exatamente. Como trazer mais qualidade de vida. Nós tivemos agora, eu e mais 13 profissionais brasileiros, dentre médicos e empresários, na Holanda, fazendo um curso muito bacana, junto ao Ministério da Saúde holandês. A Holanda, que é um dos melhores lugares para se envelhecer no mundo, por anos consecutivos. E eles já estão em outro patamar. Eles já estão em um nível onde há um treinamento em supermercados para que se o idoso, se ele entrar no supermercado, fizer as compras dele, sair sem pagar, para que os funcionários não chamem a polícia e não tentem ir atrás, porque talvez seja manifestação de uma demência. Então eles já estão nesse nível. Eles têm, por exemplo, lá um espaço conhecido como Vila Demência aqui para nós. Rodewake é o nome holandês. Talvez não seja, mas a minha pronúncia em holandês não é das melhores. Mas Rodewake. E é um espaço, assim, que me emocionou tanto. Eu sempre tive muita curiosidade de conhecer, ouvi várias matérias, documentários sobre o Rodewake. É uma cidade, uma cidade cercada, com todos os serviços que uma cidade te oferece, desde salão de beleza, café, restaurante, tem correio, tem supermercado. Só que todos os idosos que moram lá são idosos com demência avançada. Eles já não têm ideia de onde eles estão, mas tudo que é feito lá é feito para que eles tenham independência, ou uma falsa independência. A autonomia, eles tomam a decisão de onde vão, de o que vão fazer, que roupa vão vestir. E eles têm dignidade. Todos eles entram lá para morrer lá. eles não sairão de lá, eles não têm uma cura, eles não têm um tratamento. Eles vão morrer naquele lugar, mas vão morrer com dignidade. Aí, alguns estudos mostraram que os idosos com demência lá passam menos tempo acamados. Aqui no Brasil, é possível passar de 10 a 15 anos acamado, inclusive com Alzheimer, no último estágio. Lá se passa menos tempo acamado, se gerencia os estressores, se oferece dignidade. É fantástico. E o mais impressionante é que é tudo pago pelo governo. Tudo pago pelo plano de saúde. Porque na Holanda, eles têm um plano de saúde obrigatório. O mínimo, se não me engano, é de 80 euros por mês. Todos pagam. É aquela filosofia, todo mundo coloca o dinheiro no potinho, mas quem precisa, tira. Então, todo mundo paga. Quando você precisa de um espaço como esse, você pode ir e vai ser tudo pago pelo plano de saúde. É impressionante. Na verdade, esses são os principais tratamentos que o exterior está nos mostrando. Como lidar com Alzheimer, como aceitar e como introduzir essas pessoas na sociedade, ao invés de escondê-las da sociedade. E como é que é essa questão do cuidador, quando a pessoa tem, sente a necessidade, acha que não está dando conta. Tem pessoas, inclusive, que tem que sair para trabalhar, a pessoa não pode ficar sozinha. Como é que é isso? Quem deve procurar? Com onde encontrar uma pessoa qualificada? O Alzheimer mexe com várias estruturas da família. A estrutura econômica é uma delas. O Alzheimer é uma doença muito cara de ser mantida, infelizmente. Nós não temos muitas alternativas para isso, como se tem na Holanda, por exemplo. Na Holanda, se você precisa do residencial, quem vai pagar isso é o plano de saúde obrigatório. Se você precisa de um home care ou de uma enfermeira dentro de casa, quem vai pagar isso é o plano de saúde obrigatório. Aqui, infelizmente, nós não temos essas alternativas e o brasileiro não planeja seu próprio envelhecimento, infelizmente. Então, nós enfrentamos também essa desestrutura dentro do envelhecimento nessa questão econômica. Tem os residenciais, que são opção. Eu não sou contra, muitas pessoas acham que eu sou contra os residenciais porque eu decidi tomar conta da minha avó em casa. Eu acho que existe um momento certo para o residencial e, além disso, o familiar deve fazer parte também. Algumas pessoas acham que o residencial exclui a presença do familiar. Não, ele não substitui. O familiar tem que estar sempre presente, independente de qual alternativa se escolha. Existe o home care. Hoje tem muitas empresas já bem conceituadas, muitas franquias pelo Brasil, que oferecem um treinamento para esses profissionais, para que eles lidem de uma melhor forma possível com a demência dentro da casa desses idosos, dessas famílias. É uma ótima oportunidade. Existem os cuidadores informais também. Infelizmente, não se tem um protocolo muito bem estabelecido, nacional, para que se faça um treinamento desses cuidadores. Então, hoje se busca muito, até por uma questão econômica, o cuidador informal, que é normalmente aquela diarista, aquela secretária que foi daquela casa há 20, 30 anos e hoje a função dela é cuidar da avó da casa, da mãe, enfim. Não é a melhor das alternativas. Por mais que haja uma reserva afetiva e uma conexão de identidade, não se tem a técnica e não se tem esse protocolo nacional para unificar todos esses profissionais. É isso que tu busca, de alguma forma, também com os teus livros, ampliar o conhecimento sobre isso e difundir, de alguma forma, as técnicas mais adequadas, enfim. uma formação para pessoas diversas, né? Que não necessariamente sejam profissionais da área da saúde. Sim, é um dos objetivos, com certeza. E muitas vezes, quem traz essas técnicas do livro é esse cuidador informal. É esse cuidador informal que mostra, por exemplo, para o familiar dentro de casa, para o cuidador familiar, olha, mas eu li num livro que dá para ser feito de tal forma. Por quê? Porque esse cuidador informal, ele não tem tanto essa reserva afetiva quanto o familiar. E olha só, é muito engraçado, a reserva afetiva é o que te motiva a estar do lado da pessoa, mas é também o que te motiva na negação. Porque como você não pode curar a pessoa que você mais ama, isso gera uma frustração tão grande que você não enxerga as técnicas possíveis. Então, a reserva afetiva, ela é a solução, mas em algum problema, em algum momento, ela também pode ser um problema se você não souber gerenciar essa reserva afetiva. Então, isso que eu tento com os livros, é mostrar tanto para o cuidador informal, quanto para o familiar, quanto para os médicos, para os enfermeiros, para os fisioterapeutas. Muitos desses profissionais lidam com Alzheimer da porta para fora, mas nunca vivenciaram da porta para dentro, não sabem o impacto que tem em tudo o que eles dizem dentro de um consultório. Então, é uma das minhas funções a sensibilização de profissionais da área da saúde com relação ao que eu vivi como familiar. Então, tudo isso faz parte do meu trabalho hoje. E você tem, inclusive, um site, não é? Vovó Nilva? Tenho, vovoanilva.com.br, tem vários colunistas de multidisciplinas que dialogam com Alzheimer, tem notícias sobre envelhecimento, sobre Alzheimer todos os dias, sobre demência em geral, tem vídeos da Vovó Nilva também, tem um fórum de discussões que está sendo implementado para que familiares de qualquer lugar do mundo possam colocar suas dúvidas, profissionais possam responder, um familiar possa rebater um profissional, então é um espaço de discussão. E que dela é uma homenagem à tua avó também, né? Muito. É o nome dela que está lá. É, mas ainda quero fazer grandes coisas com o nome dela. A gente tem um projeto, junto com alguns profissionais, alguns geriatras aqui do Rio Grande do Sul, de montar um centro de referência em Alzheimer, que o nosso estado ainda não tem, que possa centralizar tudo, desde grupos de apoio até medicamentos, porque o governo dispensa alguns medicamentos, a gente quer centralizar tudo em um local só, onde se possa ter multi-assistência, disciplinas, conversando com os familiares e com o idoso. Então, é um projeto e espero que possa carregar o nome da vovó Nilva. Bom, e vamos falar um pouquinho do seu livro também, não é? Pode mostrar para a gente o livro. Esse é o livro que conta a nossa história. Foi o primeiro livro que eu lancei. O Quem Eu, que era a frase que ela mais falava. Quem Eu, ela dizia. Então, o livro carrega essa frase. Foi um momento muito engraçado. O livro, ele começou a ser escrito a quatro mãos. A minha avó colaborava, ela falava, eu perguntava e eu ia construindo essa escrita até o momento em que ela veio a falecer e, infelizmente, eu acho que esse é o meu maior arrependimento. Minha avó não viu o livro pronto. Eu devia ter começado antes. E esse é um projeto muito legal que eu tenho um carinho muito grande também porque eu vi a necessidade de conversar sobre Alzheimer nas escolas com as crianças. Não só sobre prevenção, mas também sobre como me relacionar com o meu avô ou a minha avó que tem Alzheimer. Muitas famílias tiram as crianças dessa relação porque não sabem como abordar essa temática. Não sabem, ó, a vovó vai esquecer de ti, mas está tudo bem. Não sabem como falar sobre assuntos difíceis. E esse livro trata sobre alguns assuntos difíceis, não só sobre a fragilidade da velhice, o Alzheimer, o esquecimento, mas também a morte. E hoje em dia, com esses dois livros, eu consigo trabalhar boa parte dessas temáticas. Ano que vem tem outros três livros sendo lançados, dois infantis e uma continuação do Quem Eu. Como é que é a tua rotina hoje? Se dizer o que eu faço hoje, o que exatamente você faz? É palestras, mundo afora, Brasil afora, como é que é? As palestras são o meu principal braço. Na verdade, gosto muito, é o que eu tenho mais paixão de fazer, é chegar na frente dos familiares ou na frente dos estudantes de medicina, na frente do público e falar sobre o que eu mais entendo, que é a minha avó. Eu falo sobre a nossa relação, sobre todos os maiores desafios que a gente enfrentou, sobre a forma como nós conseguimos passar por esses desafios. Mostro que é importante compartilhar com essas pessoas todos os momentos, não só os bons, mas também os ruins, para que a gente construa essa reserva afetiva. E as palestras são a minha grande paixão hoje, passo boa parte do meu tempo estudando sobre Alzheimer, demência, envelhecimento, não só no Brasil, mas em outros países também, para que a gente possa trazer novidades para cá, mudar um pouco da nossa cultura de envelhecimento aqui. Até pouco tempo atrás, era super aceita aquela imagem nos mercados, nos estacionamentos, do idoso com a bengala, o idoso curvado. Poxa, não é uma velhice única que nós vivenciamos, então, por que aquela tem que ser a imagem do idoso? Idoso que até 30 anos atrás, aos 60 anos, podia estar naquele estado, mas hoje a gente sabe que não é a realidade, o idoso chega aos 80 anos hoje. Nós temos o fenômeno dos super idosos, 80, 90 anos, fazendo faculdade, praticando esporte, indo à academia. Então, a gente tem que mostrar essas multivelhices e hoje é meu trabalho, então, eu tento desmistificar um pouco desses tabus do envelhecimento. Bom, e com a população envelhecendo cada vez mais, não é? Filhos estão virando pais, digamos assim, dos seus pais. Como é que você vê essa questão? As pessoas estão se preparando mais para esse momento? Nós temos um grande problema hoje. Era mais fácil tomar a decisão de cuidar dos nossos pais há 50 anos atrás, porque o último filho se tinha muito tarde. Se tinha mais filhos e o último era muito tarde. Então, o que acontecia? Esse último filho ficava mais tempo em casa, mas era pouco tempo. Se morria mais cedo e se tinha o último filho mais tarde. Então, era pouco esse tempo que se passava cuidando dos pais em casa. Hoje em dia, o filho que se teve aos 30 anos, os pais vão viver até os 80, 90, se Deus quiser. Então, se passa mais tempo cuidando. E hoje nós temos nessa globalização, os filhos indo fazer faculdade em outro país, os intercâmbios. Hoje, as fronteiras foram derrubadas. Então, para que você decida voltar e cuidar de quem você ama, se necessário for, a reserva afetiva vai ser muito importante, porque as dificuldades hoje são maiores. As distâncias são maiores. Por isso que eu digo sempre, cara, faça parte da vida de seus pais, faça parte da vida de seus filhos, não delegue todas as funções, todo o carinho para babá, para os dindos, para fulano, porque você um dia pode precisar. Não faça só pela necessidade de um dia ter alguém ao seu lado, faça pelo hoje. É importante viver o hoje, porque um dia você vai precisar dessas lembranças e você não as terá. Eu valorizo muito os momentos que eu tenho hoje com os meus pais, o momento que eu tenho hoje com os meus amigos, com todo mundo, porque são essas lembranças que eu vou ter um dia. E eu quero ter essas lembranças. Nós estamos vendo aí algumas fotos, né, Fernando, da sua avó? Era uma fofa. Muito bacana. Se fala com absoluto o amor dessa avó, né, eu acho que é algo realmente que ela te ensinou e você está passando para a humanidade agora. Ela sempre foi minha melhor amiga, sempre. Essa foi a última semana dela. Você costuma definir exatamente como uma aventura com a sua melhor amiga. Sim, foi uma aventura com a minha melhor amiga. Ela era, eu admiro muito ela, ela tem, nossa, ela tinha tantas virtudes que eu espero um dia enxergar em mim e ela passou por tantos desafios. Desafios que eu não tive nem coragem de descrever no livro, mas eu admiro muito ela. Ela foi minha melhor amiga, ela é minha inspiração, ela é minha heroína. Então, é com amor realmente que eu faço tudo o que eu faço hoje. E você não tinha ideia, assim, da repercussão que ia ter toda essa história de cuidar da sua avó, do livro? Como é que foi isso? Até essa semana teve um caso muito engraçado. Uma médica, uma estudante de medicina, ela me escreveu e ela já acompanha a história da vovó Nilva há um bom tempo, ela já foi em duas palestras em São Paulo, no interior, e ela é uma pessoa muito querida. E ela me escreveu dizendo que ela fez o primeiro parto agora, essa semana, lá em Campinas e que ela perguntou o nome que teriam os filhos, eram gêmeos, os bebês, e um deles seria Fernando, ela perguntou por quê e eles falaram que eles conheceram a história de um rapaz no Sul que cuidou da avó com Alzheimer e eles gostariam de fazer uma homenagem. quando que eu imaginei que essas coisas iam acontecer desde um livro meu com a foto da minha avó numa vitrine de livraria até participar de programas de TV que ela sempre viu e alguém lá em outro estado botando o nome do filho em homenagem à nossa história. Então, para mim, isso tudo é um presente que eu não tenho como descrever. Eu nunca consegui imaginar tudo isso acontecendo na nossa vida. Tenho certeza que ela também não e espero, acredito muito nisso, que ela esteja vendo de algum lugar e esteja muito feliz. E como foi para os seus pais, por exemplo, acompanhar essa história de vocês? Para a minha mãe, minha mãe era filha da minha avó, era... Até hoje, a minha mãe fala que a minha avó na verdade ela não morreu, ela se multiplicou e a gente continua vivendo o dia a dia com a minha avó. Eu falo com a minha avó todos os dias, a minha mãe fala com a minha avó todos os dias, a gente visita com muita frequência o túmulo da minha avó, não por ela, mas por nós, porque a gente sabe que ali, pelo menos eu acredito nisso, ali, hoje em dia, é só um... é um templo, mas nós carregamos essa emoção, então a gente visita um pouco. A minha mãe, ela fica muito contente, muito emocionada, mas ela ainda não lê o livro. É mesmo? Ela não se sente pronta até hoje por conta da fortaleza que desmoronava aos poucos, para minha mãe é essa a imagem, mas ela é muito grata por toda essa experiência, por tudo que aconteceu depois, e eu já disse para ela que ela não precisa ler, porque tudo que está aqui ela viveu, dentro de casa, então não tem nenhuma novidade aqui que ela não conheça, ela não precisa ler. Inclusive, quando você tomou essa decisão, o que ela disse? É porque, como foi uma decisão muito picotada, não foi da noite para o dia, aos poucos eu fui decidindo reduzir as cadeiras, reduzir a jornada de trabalho, até que eu deixei o trabalho, deixei a faculdade, ela não foi muito a favor na época, mas ela estava entrando em depressão em casa, cada vez mais tempo em casa, e eu disse para ela, mãe, volta para as suas coisas, se eu precisar de ajuda, se eu não conseguir fazer sozinho, eu vou gritar por socorro, não vou ficar sofrendo em casa, então vai lá, faz, e ela foi, ela acreditou, me deu um voto de confiança, e aconteceu tudo o que aconteceu, foi incrível, não me arrependo de nada, as pessoas perguntam se eu tenho algum arrependimento, não me arrependo de ter me descontrolado, não me arrependo de ter chorado, não me arrependo de ter brigado, não me arrependo de nada, porque eu acho que tudo faz parte dessa reserva afetiva que eu tinha, mas, eu me arrependo de não ter lançado o livro antes, esse é o meu único arrependimento, por isso que eu digo para as pessoas, e eu falei, eu fiz alguns stories agora na internet, falando sobre essa, essa, essa mãe que colocou o nome do filho em homenagem a nossa história, a gente nunca tem dimensão de como as nossas experiências podem influenciar na vida de outras pessoas, então não tenham vergonha das experiências ruins, dos desafios, compartilhem, por mais que vocês tenham em mente que vocês estão perdendo, compartilhem, porque, de duas uma, ou vocês vão mudar a concepção de vocês e vocês vão ver que, na verdade, vocês não estão perdendo, eu estava ganhando, eu estava fazendo do final da vida da minha avó o melhor possível, e hoje outras pessoas seguem esse caminho, então, compartilhar experiências vai trazer sempre algum aspecto positivo para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Nessa questão de compartilhar e tu compartilha com muita gente, através da tua experiência, o que mais tu nota desse desafio? O que as pessoas têm mais carência em saber, em procurar, em dirimir suas dúvidas? O que é, assim, nessa doença tão difícil? Eu acho que o principal que os familiares trazem é a culpa. Os familiares têm muita culpa. Culpa do que não viveram antes, culpa de como reagem no hoje, culpa em não aceitar a doença, culpa pelo irmão que foi embora e não quer saber, culpa por não ter estrutura financeira suficiente, acho que o principal que a gente lida hoje é a culpa do familiar. É isso que eu tento desmanchar um pouquinho essa culpa, mostrar que mentir não tem problema, desde que traga um benefício para ambos, se só um estiver se divertindo, não é a mentira terapêutica, aí é a mentira. Então, os dois têm que ter algum benefício dessa estratégia. Mostrar que não é errado lidar com tudo sozinho e enfrentar esses desafios, que na verdade a culpa tem que ser do outro, que não criou essa reserva afetiva, que decidiu não fazer parte e que um dia vai com certeza sofrer com as lembranças que não tem. Então, a culpa é o principal desafio que o familiar enfrenta, com certeza. E essa é a mensagem, digamos assim, que você deixa para as pessoas que estão passando por situação parecida com a sua, é isso? Sim, que mensagem você deixaria? Não sintam culpa, não sintam culpa, vivam cada momento com, cada momento dentro do Alzheimer, isso dá para a gente expandir para a vida inteira, para todos os desafios, mas cada momento vai te trazer tanto um ensinamento diferente, porque aprender independe de alguém te ensinar algo, propriamente dizendo, mas você pode aprender olhando para uma parede em branco o dia inteiro, você pode aprender alguma coisa. Então, aprenda alguma coisa e transforme esse seu aprendizado, multiplique esse seu aprendizado de alguma forma, nem que seja para uma só pessoa. Compartilhar, né? Compartilhe, eu sempre disse, se eu puder, porque expor a vida na minha avó dessa forma não foi fácil, não foi uma decisão fácil, minha avó sempre foi uma pessoa muito reservada, e quando eu estava para lançar o livro e ele já não era mais um projeto para dentro de casa, eu disse para minha mãe, isso aos prantos, eu disse, mãe, eu não posso fazer isso, a minha avó não aprovaria isso. Aí, minha mãe falou para mim, se esse livro puder mudar a vida de uma pessoa, não estou falando de cem mil, mas se ele puder mudar a vida de uma pessoa, tu acha que a tua avó diria não? Então, essa é a minha mensagem, não sintam culpa, mas tentem utilizar essas experiências para mudar a vida de alguém, nem que seja a sua própria, mas não sintam tanta culpa. Bom, Fernando, então, finalizando já o programa, teus planos agora para o futuro, é um novo livro, não é? Você está estudando também, é isso? Estou, agora entrei para psicologia, estou tentando estudar psicologia, mas como tem uma demanda muito grande das palestras, dos eventos, e eu passo muito tempo em aeroporto, em avião, o que não gosto, detesto avião, mas é necessário, então vai ser ao longo de muitos anos, mas eu vou fazer, tenho muita paixão. Mas você quer seguir, então, levando a sua experiência, conversando com as pessoas, tratando esse tema? Espero que um dia, e muito próximo, isso tudo não tenha futuro, porque você tem uma cura, ou porque culturalmente, a gente conseguiu chegar num nível onde isso não é mais necessário, espero, espero mesmo, de coração, mas enquanto isso for uma realidade distante, meu trabalho vai ser levar um pouco de conforto para essas famílias. Tá certo, então, muito obrigada, então, por participar aqui do Frente a Frente, agradeço também a presença dos nossos convidados, e o Frente a Frente fica por aqui, uma boa noite. Frente a Frente a Frente a Frente. Frente a 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 Frente